O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. O navio atidou, paguei a despesa e só foi a sincera. 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 Paguei a despesa e só foi a sincera.